Véi, eu quero saber quem foi o gênio que inventou o mingau de aveia, velho, porque não é possível que alguém pensou um dia que misturar aveia em flocos com leite resultaria na deleia o Godmark. Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e cara, rapidinho, a coisa mais rápida do mundo, desce seu celular embaixo e você vai ver uma opção inscrever-se. Se você ainda não for inscrito, cara, se inscreve porque você vai estar me ajudando e muito nessa nossa jornada dos 100 mil inscritos, gente. Tenho certeza absoluta que você vai querer fazer parte disso, né? E deixa o like também, tá? Não esquece não, porque a galera de hoje em dia tá esquecendo as coisas, né? Essa geração, essa juventude de hoje em dia, eu não sei não, viu? A começar por mim. 2019 já está entre nós e como de costume, né? Os grandes estúdios, as grandes empresas do audiovisual. Então essas grandes empresas, né? Assim que inicia o ano, colocam suas principais cartas na mesa com as suas principais apostas televisivas para esse ano delicioso de 2019 que se inicia com muita paz, saúde e harmonia de dia pra todo mundo. É, ué. E é por isso que no vídeo de hoje eu iria listar pra vocês as 5 séries que eu, tá? Eu, deixa eu até aproximar aqui. Pera aí. Eu, Lucas Santana, as 5 séries que eu estou mais aguardando para esse ano delicioso de 2019. Às vezes a pessoa acha que é uma lei universal. As 5 séries... Não, gente, é a minha opinião, tá? Eu não sou a pessoa que morre. Eu sou a pessoa que faz a morte. Em quinto lugar eu coloquei uma série que vai estrear ainda nesse mês de janeiro e que, velho, sai de baixo que o menino Frank Stone vai encaçapar uma cabeça atrás da outra e eu só quero assistir isso de camarote. Embora todo mundo saiba que a Netflix está retirando basicamente todas as séries, né, da parceria Marvel barra Netflix do seu catálogo, a segunda temporada de Justiceiro promete ser a última. Infelizmente a última que a gente vai ver no serviço de streaming da Netflix, cara. Infelizmente. Deve ir pra Disney? Provavelmente vai pra Disney, mas eu não consigo imaginar Frank Castle na Disney. Não dá, cara. Me desculpe, mas não dá. Cara, é até triste eu falar isso, né, porque é bom fazer as contas aqui, ó. Netflix primeiramente cancelou Punho de Ferro, depois a série do Lucky Kate, se eu não me engano, e aí veio Demolidor. E só sobrou o Justiceiro e a Jessica Jones, né, que por sinal a Jessica Jones vai ganhar ainda a sua terceira temporada na Netflix, que promete ser a última também que veremos no serviço de streaming, velho. O resto deve ir tudo pra Disney. Isso se do nada eles não decidirem cancelar essa série da Jessica Jones antes de acontecer o negócio, né, velho. Porque um dia desses eu acordei com a notícia que Demolidor havia sido cancelado. Eu entrei numa depressão profunda. Isso porque essa segunda temporada do Justiceiro promete muita, né, muita pancadaria e sangue voando à torto e direito, velho. Isso porque assim como foi com a terceira temporada Demolidor, dessa vez, nessa segunda temporada, a gente vai ver de verdade o Frank Castle. A gente vai ver o Justiceiro assumindo o seu manto. E vai ser bom demais. Em quarto lugar, temos simplesmente uma das histórias dos quadrinhos mais aclamadas de todos os tempos e que agora, finalmente, vai ganhar uma adaptação pra TV. Olha só que maravilha. Sendo tão ligado, o quão ansioso que eu estou pra ver essa série do Atmo, eu só quero ver como vai estar o Rorschach. Rorschach. Eu sou fã do Rorschach. Eu queria ter uma máscara daqui. Por mais que ainda não tenham liberado tantos detalhes assim sobre a série, né, pelo menos a gente já sabe qual a emissora que vai ser a responsável por produzir toda essa bagaça, né, e adivinha qual é? Chuta aí. Qual a emissora assim no mundo capaz de criar uma série sanguinolenta com cabeças voando a qualquer custo? A Disney, obviamente. Mano, não tinha outro serviço à altura a não ser a HBO pra poder produzir essa série. É um casamento perfeito. E embora já tenham divulgado uns postes aqui, né, uma coisinha ou outra ali no Twitter, incluindo um mini teaser, mano. Mini teaser. Olha a moda de hoje em dia. Na minha época, era trailer. Hoje já tem teaser. E agora, mini teaser. O próximo vai ser GIF, né? É GIF. Porém, o que a gente sabe até agora mesmo sobre essa série do Atmo é que o elenco, ele já foi escalado. Porém, a gente não sabe quem vai interpretar quem, né? Você tem o pão, mas não tem a manteiga, né? Que mania até rir. Sem contar que essa nova adaptação, ela não vai seguir o enredo original dos quadrinhos, né? Embora se passe no mesmo universo. Ou seja, teremos uma história diferente daquela que a gente já conhece. Inclusive, já foi divulgado que essa série do Atmo vai se passar nos dias atuais. Mas vamos torcer aí pelo melhor, né? Tomara que a série seja muito boa. E por que eu falo isso? Porque o Alan Moore, o que ele fez dos quadrinhos, galera, não foi qualquer nota, não. Então, bora deixar o barbudo orgulhoso aí, viu? H.B. Olhos. E olha só quem voltou, rapaz. Só que Evral, surpreendentemente, terá sua terceira temporada. Tudo bem, gente. Eu até entendo, tá? Que a Casa de Papel, de fato, foi o grande fenômeno entre as séries ano passado. Na verdade, a Casa de Papel e a Guerra Infinita, na minha opinião, dividiram os holofotes na cultura pop em 2018 com os grandes fenômenos do ano, cara. Você tá todo canto que ia, qualquer evento de... Até em anime, velho. Evento de anime, você via a galera lá com vestido de La Casa de Papel, com a máscara do Salvador Dalí. É Salvador Dalí, eu nem sei o nome do diacho. Mas será mesmo, velho, que precisava de uma terceira temporada, gente? O professor já conseguiu querer ir. Ele devia ter terminado. E aí, que mania triste de ganhar dinheiro. É igual como aconteceu com o Prison Bay, cara. Prison Bay, que é uma das séries mais perfeitas que eu já assisti até a quarta temporada. Porque depois daí, velho, inventaram de fazer a quinta, né? Pra ganhar mais dinheiro. E ficou uma bosta. Embora pessoas como eu não aprovem muito essa continuação, não tem como negar que tá todo mundo aguardando a terceira temporada de Bela Tchau. Não tem como negar. A Netflix, inclusive, divulgou até um teaser promocional que foi até que legalzinho, cara. Olha só, no teaser a gente vê a galera lá se reencontrando, né? Se abraçando, trocando beijos. Farpas também, não. Ainda não trocaram farpas, né? Aí eles leem o roteiro, né? Discutem sobre a nova temporada. Um monte de coisa. E por mais que essa terceira temporada ainda não tenha uma data determinada, né? Uma data concreta. Nós já sabemos que ela irá estrear em 2019. Que novos personagens irão integrar o elenco. E até o Berlim tá vivo, velho. Rapaz, esse maluco é imortal. O cara tomou 837 mil tiros e... Pô, tá vivo. É, meus amigos. Se invadir a casa da moeda ainda não foi suficiente. Então, é o quê? Trump que se cuide, né? Porque a próxima parada dos caras, na certa, deve ser assaltar a casa branca, né? Só sobrou isso. Vamos fazer o que mais? Eita, que essa daí é polêmica, hein? Gente, calma. Calma no coração. Eu sei que vocês estavam aguardando a terceira temporada de Stranger Things na primeira posição. Mas vocês me perdoem. Porque a primeira série que vai estar nesta primeira colocação é um desfecho que eu já estou aguardando faz muitos anos. Há muitos anos mesmo. Eu não vou me prolongar muito aqui com essa terceira temporada de Stranger Things. Até porque eu já fiz não só um, como uma linhada de vídeos sobre a terceira temporada. Eu já fiz vídeos sobre teorias, curiosidades, eu trouxe notícias também. Então, depois é só vocês darem uma recapitulada nesses vídeos e assistirem depois. Capite? Mas continua nesse aqui primeiro. Depois vocês assistem os outros. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, os próprios atores de Stranger Things já opinaram que esta será a melhor e mais sombria temporada de todas. Papai gosta. E se tu achou que ver o Will sendo exorcizado lá no final da segunda temporada já foi um negócio pesado. Aguarda aí, filho. Que vai vir coisa boa. E por mais que alguns teasers, nome dos episódios, novos personagens e posters tenham sido divulgados aí durante todos esses meses. Ainda não tivemos, de fato, um grande trailer. Alguma coisa que enchesse os nossos olhos. Tudo bem que teve aquele teaser lá do Shopping, né? Que vai estrear em Hawks. Aqui eu até esqueci o nome do Shopping Center. Mas vai estrear um Shopping. Eu não estou nem indo para o Shopping. Eu quero ver o Simco pegar fogo, Netflix, hein? Me traz alguma coisa concreta. Com data cravada, determinada, estabelecida, garantida, confirmada. E faltou, foi sinônimo aqui agora. A terceira temporada de Bagulhos Sinistros irá estrear no dia 4 de julho de 2019. É o mais conhecido como o dia que se eu tiver aula na faculdade, eu não vou. Não estou brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão estudar primeiro. Depois assiste a série. E em primeiríssimo lugar... Se o artigo 13 fosse aprovado aqui no Brasil, eu já nunca queria postar essa trilha de Game of Thrones. Na verdade, esse canal nem mais ia existir. É verdade. Gente, a última temporada dessa oitava maravilha do mundo, entendeu? Oitava maravilha. Oitava temporada. Vai estrear em abril. E você sabe o que isso quer dizer? Deixa eu só refrisar aqui a sua memória pra ver se você se lembra do que vai rolar em abril. Nesse mês, a gente vai ver Vingadores Ultimato, Shazam, Hellboy e Game of Thrones. É o mês perfeito pra você ser um geekinho, né, mesmo? Porém, o que tudo indica, minha gente, é que este seja, de fato, o maior evento televisivo de 2019. Quissá o maior evento televisivo de todos os tempos, que tem essa possibilidade aí. Gente, eu tô falando da última temporada da maior produção televisiva de todos os tempos. Você tem noção do que é esse? Cada episódio de Game of Thrones, só pra vocês terem uma noção, é que nem um filme. E embora essa última temporada agora aí que vai sair, né, tenha apenas 6 episódios de... 1 hora e 20 de duração, meu Deus, obrigado. O orçamento dessa brincadeira toda aí saiu por 15 milhões cada episódio, totalizando 90 milhões de Trumps ou 300 milhões de bolsos, né? Você escolhe. Gente, 90 milhões de dólares hoje em Hollywood é tipo um blockbuster porte-médio, tá ligado? Só pra vocês terem um nível, né, de comparação. Deadpool, o primeiro filme, custou 58 milhões. E aí, Tibio, já divulgou teaser, posters promocionais, vazou foi coisa aí também, a galera criando teorias a torto e direito. Eu só tenho uma coisa a dizer, o inverno tá chegando e João das Neves que se cuide, porque eu quero ver você sentado naquele trono, meu filho. Se você não sentar, se for a tagarela da Benézio, eu vou ficar tão chateado e puro. Enfim, galera, é isso. Se você chegou até aqui, velho, esqueceu daquele gostoso e maravilhoso lá, o que é que você tá esperando? Desce um pouquinho o seu celular e clica no like, isso vai me ajudar muito. Aproveita também, se ainda não for inscrito, se inscreva, a gente já tá chegando aí, vocês estão ligados na jornada dos 100 mil inscritos. Eu tenho certeza absoluta que você vai querer fazer parte disso, então já se inscreva aí, me ajude. Me sigam lá também nas redes sociais, eu vou estar aparecendo em algum canto aqui, principalmente no Instagram, gente, que eu falo isso direto pra vocês, que é a rede que eu estou mais ativo no momento. É a rede onde eu posto várias coisas exclusivas aqui do canal, né, making of, os bastidores. Então se vocês quiserem ver um pouco mais de tudo isso daqui, sem ser aqui na frente das câmeras, me sigam lá no Instagram que eu posto tudo lá pra vocês em primeira mão, fechou? É isso, galera, até a próxima, valeu, falou e fui! É, vou achando que papel de influencer é coisa fácil, às vezes eu falo umas coisas aqui e a galera leva a sério tudo que eu falo, entendeu? Então, às vezes elas preferem assistir a sério do que estudar. Gente, tá muito quente aqui, eu tô tendo que limpar o meu suor aqui, tirar o suor toda hora disso, porque senão as coisas não funcionam.